Depois dos compromissos em São Paulo, foi a vez da capital fluminense receber a visita do maestro de Roma. O evento no Rio incluía uma de suas paixões, a música sacra. Na presença do cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro, participou de concerto com a Orquestra Ação Social para a Música do Brasil. No retorno ao estado de São Paulo, hoje de manhã, fez questão de visitar o Santuário do Pai das Misericórdias na sede da Canção Nova. Essa é a primeira vez do maestro na Canção Nova, mas não é o primeiro encontro com o coral daqui. Os músicos já estiveram no Vaticano num encontro em que ele esteve presente. Fizeram questão de apresentar uma de suas músicas e a emoção tomou conta da apresentação. A homenagem começou com uma das canções de autoria de Monsenhor Frisina. A música Quem Nos Separará rendeu lágrimas do coro logo no início. Mas o espetáculo seguiu firme, encantando o público e levantando aplausos. Nós fizemos questão de preparar uma música dele para ele sentir o efeito, o impacto da música dele aqui no Brasil. E uma vez que o senhor deixou bem claro que a missão do coral na Canção Nova era para servir na Santa Missa, uma das referências que eu passei a buscar foi ele. O maestro responsável pelas principais celebrações litúrgicas no Vaticano acolheu tudo com muito carinho. Disse que a apresentação foi um marco em sua presença no Brasil. Estou muito emocionado. É a primeira vez que venho e percebo que minha música chegou primeiro. Foi traduzida para o português e está fazendo com que as pessoas de fato possam cantar o Evangelho. Monsenhor Jonas reforçou os agradecimentos pela visita. Foi uma abração muito grande, uma aventura da minha mente, sermos trabalhadores da Mestre e dos Reis de Comunas. Deus te paga pela sua visita. Logo depois foi a vez do convidado agradecer. Alegre pelo momento em que viveu no santuário, deixou claro que leva da Canção Nova o desejo de estar de volta. Percebo que os meios da Canção Nova são novos, mas os ideais antigos. No sentido de que realmente estão em comunhão com a obra evangelizadora da igreja. Música Música Música